A educação é um direito universal e é por isso que a gente precisa garantir mesmo que os mecanismos que existem hoje, né, possam de fato atender crianças e jovens refugiados. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio do podcast eu falo sobre uma iniciativa que pretende garantir a integração efetiva de crianças e jovens refugiados no sistema educacional brasileiro. É o guia que foi lançado pela Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e também pelo Ministério da Educação. Eu conversei com a assistente de comunicação da Agência da ONU para Refugiados, a Vitória Uguenei, sobre esse guia e também sobre o portal de educação para crianças refugiadas. E ela começou falando do número enorme de crianças e jovens refugiados no mundo hoje. Vamos ouvir. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, viu, Vitória? Ainda mais para falar desse assunto importantíssimo, né, que é o acesso à educação, que é um direito universal, né, ou pelo menos deveria ser um direito universal das crianças, dos adolescentes, né, Vitória? Exatamente, né, a gente trabalha muito com essa ideia de que a educação é um direito universal e é por isso que a gente precisa trabalhar para garantir mesmo que os mecanismos que existem hoje, né, possam de fato atender crianças e jovens refugiados aqui no Brasil e em todo mundo. Afinal de contas, a gente sabe, né, que infelizmente, né, o número de pessoas refugiadas que são crianças e jovens, ou seja, que têm menos de 18 anos, é maior do que a média global. Então, a gente está falando uma porcentagem de cerca de 42%, né, de todos os refugiados do mundo são menores de 18 anos, ou seja, as demandas por educação precisam ter uma atenção especial quando a gente está falando dessa população. E, especificamente, quando a gente tem acesso, né, no mundo, a gente tem um dado que é muito preocupante, que é muito triste, de que apenas 68% das crianças estão ingressadas no ensino primário e esse número cai muito no ensino secundário, ou seja, a partir do quinto ano, apenas 34% das crianças e jovens refugiados conseguem ingressar no ensino primário. Agora, o nível ainda no ensino superior, aí chega subterrante, é um número de 5% comparado com a média global e tudo isso está conectado com o fato de que quando uma pessoa está numa situação de deslocamento forçado, né, ela se tornou refugiada, muitas vezes ela tem algumas barreiras, né, que são adicionais às barreiras que talvez outras pessoas enfrentem, como a gente está pensando, no acesso pleno. Então, o que seria esse acesso pleno? Não é simplesmente chegar, se matricular e ingressar na escola. Muitas vezes isso nem é possível, né, então a gente vê que tem um dado muito preocupante que fala que de 2018 a 2020, cerca de um milhão de crianças nasceram já refugiadas. A gente está falando de um cenário global em que talvez as pessoas nascerem e vão permanecer a vida inteira numa condição dessas, muitas vezes presas em campos de refugiados ou em assentamentos onde elas não têm acesso a esse outro direito. No caso aqui do Brasil, a gente tem um cenário um pouquinho diferente, né, então todas as pessoas que entram em território nacional e por isso que também é muito importante, a gente tem essa parceria, né, do lançamento do guia junto com o governo federal, por meio do Ministério Público e por meio do Ministério de Justiça e Segurança Pública e também do Ministério da Educação, porque são mecanismos já autenticados, já verificados e já, de alguma maneira, completamente validados aqui no território nacional, ou seja, qualquer criança refugiada pode acessar o sistema público de ensino aqui. Então tem direito. Exatamente. E esse direito, ele passa pela matrícula, obviamente, então a gente vê que às vezes muitas coisas um pouco simples, né, que acabam impedindo o acesso dessas crianças e jovens. Então, por exemplo, quando uma pessoa chega aqui no Brasil, né, e solicita a condição de refugiado, ela tem, ela recebe um número de um protocolo, que é um número que vai, que é o número, é como se fosse o RG dessa pessoa, né, enquanto ela está passando por esse processo de solicitação. Só que esse número ainda é muito grande, ele é maior do que muitas vezes o número do RG, o número do CPF e por isso isso às vezes não cabe dentro de um sistema, então a pessoa não consegue se matricular por uma questão ali técnica de um sistema, né. Então, são barreiras que passam desde essas, talvez, não adaptações, digamos assim, como também coisas um pouco mais profundas, como a questão da barreira do idioma, as barreiras, né, que a gente sabe que eles têm muitos choques culturais, né, muitas vezes. Então, por exemplo, né, às vezes uma pessoa que mora lá no Rio Grande do Sul, vai, por exemplo, para o Mato Grosso, ela vai achar, nossa, as pessoas têm um costume diferente, comem coisas diferentes, se vestem de forma diferente, falam, né. Então, toda essa cultura, mesmo aqui dentro do nosso país, tem essas pequenas, a gente estranha um pouquinho, né, como que é a cultura do outro. Imagina isso amplificado, né, quando uma pessoa vem de um outro país que ainda nem sabe o idioma. Então, a gente pensa também que é muito importante que os professores, os educadores tenham ferramentas, né, para poder acolher melhor essas crianças e esses jovens que chegam aqui até o Brasil. Sem falar, né, Vanessa, que muitas vezes, na maioria das vezes, essas famílias chegam aqui em situação de extrema vulnerabilidade, né, de pobreza, quer dizer, mais uma barreira aí para dificultar essa adaptação das crianças ao nosso país e à escola também, né. Exatamente. Eu acho que a questão da vulnerabilidade, infelizmente, né, a gente vê também muitas pessoas brasileiras que passam por essa dificuldade, né, da pobreza, que tem uma pobreza também, o que é um cenário bastante triste. E quando a gente pensa nessas vulnerabilidades adicionais enfrentadas por crianças e jovens refugiados, isso tem que muito a ver com a família, né, com o núcleo familiar, porque essas crianças e jovens estão bem sozinhas, né, elas vêm dentro de um contexto familiar, então as pessoas estão fugindo, né, fugindo no sentido de que elas foram forçadas a sair daquele lugar. Então, normalmente a situação da família é um pouco mais crítica. E quando essas pessoas chegam até o nosso país, sem muitas condições, muitas vezes, imagina na pandemia, em que muito provavelmente só existia um aparelho eletrônico dentro da sala, dentro da casa, e esse aparelho tinha que ser dividido entre todas as pessoas. Naturalmente, a barreira do idioma foi algo que também sempre gera uma dificuldade a mais. E sem falar na questão dos jovens, principalmente, né, que já são um pouquinho mais velhos, vêm de uma situação de vulnerabilidade da família, tem um ímpeto, muitas vezes, de querer ajudar ou já querer imediatamente buscar um trabalho para trazer alguma renda para dentro de casa. Isso agrava também o quadro de vulnerabilidade social, que encontra essa brecha para tirar dessa criança o direito dela de frequentar a escola. Eu vi que o guia, ele reúne muitas informações importantes, né, sobre essa integração de crianças, é um guia para educadores, para pais. Queria que você falasse um pouquinho de que forma o guia pode ir contra todas essas barreiras, todas essas dificuldades, né, Vitória, que você colocou aqui para a gente. Nossa, o intuito é sempre ajudar, né? Então, é muito legal pensar que, assim, às vezes, a gente sabe também que o professor, hoje em dia, também tem muitas responsabilidades e que, principalmente durante a pandemia, né, foram um dos profissionais que tiveram que se reinventar muitíssimo. Verdade. E que tem um papel, assim, maravilhoso e fundamental na vida, né, que impactam profundamente a vida das crianças e jovens. Então, o nosso objetivo foi, de fato, facilitar e reunir tudo que já existe de informação em um espaço único para poder trazer, de forma mais rápida, mais acessível para esses educadores. Então, a gente viu muitos cenários, né, por exemplo, hoje a gente tem, né, obviamente o programa do governo federal que faz a interiorização de pessoas venezuelanas para vários estados, para várias cidades do Brasil. E, de repente, tem cidades que estão acolhendo essas pessoas e que, talvez, ali naquela sala de aula, que naquela escola nunca tiveram tido contato com uma pessoa de outro país, né, nunca tiveram um aluno ou uma aluna que seja de outra nacionalidade. E isso é um contexto novo, que requer, de fato, uma adaptação dentro da escola, dentro da sala de aula, por parte dos educadores e da coordenação. Então, no guia a gente traz informações não só relativas às normativas, né, que garantem o acesso e explicam. Então, a gente explica no guia, né, o que que se pode fazer, o que que é direito, como que a gente pode fazer com que esse processo seja mais fácil para todos os envolvidos. E a gente buscou também, em breve a gente vai estar publicando em vários idiomas esse guia, para também para os pais dessa criança refugiada, saber que tem esse direito. Porque, muitas vezes, nos países de onde elas têm, a educação não é um direito garantido pelo Estado. Então, isso é também uma novidade, essas pessoas não estão, não sabem muito bem como fazer essa matrícula, garantir esse acesso. Perfeito, eu estou com... Pois não, diga, diga, Vitória. Eu acho que tem um ponto muito importante, né, Juliana, que é a questão da interculturalidade. Quando a gente pensa, então, em como a gente está olhando para essa outra pessoa, como é que a gente vai lidar com todo esse universo que essa pessoa traz, a gente também preparou uma série de vídeos, em que as próprias pessoas refugiadas compartilham e contam um pouco sobre a sua nacionalidade, sobre o que significa ser da Venezuela, sobre o que significa a vida da Síria, como que é essa cultura, como que essas pessoas se expressam, como que elas pensam, o que elas entendem por festas típicas e feriadas, e coisas que são daquele universo, para que a gente possa também trazer uma ideia de incluir esse universo e trazer esse enriquecimento a partir da diversidade. Para que haja, de fato, uma troca muito rica entre aprender e absorver um pouco da cultura do outro, e para que o outro também possa receber e absorver a nossa cultura no espírito de troca. Eu acho que isso acaba enriquecendo todos os lados. Vitória, eu estou com o Gui aberto aqui. O Gui, a gente está disponível em diversas línguas, e ele tem, nossa, informações muito importantes e pontuais, por exemplo, quais são os documentos de identificação da pessoa refugiada, solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado, apátridas, migrantes no Brasil, o direito à educação, o que você precisa saber, como que funciona a educação no Brasil, é obrigatória a frequência das crianças na escola, como funciona o calendário escolar no Brasil. Quer dizer, questões muito práticas, né, Vitória? Nossa, esse guia é maravilhoso. Como é que o pessoal faz para ter acesso? É muito simples, Juliana. É só você acessar o site www.educaçãopararefugiados.com.br. Então, sem o seu pedido e sem o estilo, educaçãopararefugiados.com.br. Lá tem mais informações sobre o projeto, materiais de referência, que nós esperamos também cada vez mais povoar esse site, esse portal, com materiais de referência, pesquisas, estudos, outros materiais didáticos que podem servir de inspiração também para vários educadores. E também compartilhando, né, futuramente a gente quer também contar boas práticas, que já tem muitas escolas aqui no Brasil, que fazem um trabalho muito magnífico, muito humano, e que traz muita dignidade para essas crianças e jovens. Então, a gente quer mostrar que isso é possível de ser feito, e que dando essa atenção, né, que é preciso... A gente fala tanto em integração, né, vamos integrar, vamos integrar essas pessoas, que precisam ser integradas na sociedade. Mas a integração não é simplesmente um documento. É mais que isso. É preciso que haja um acolhimento. A gente faz uma pessoa... Imagina você, na sua infância, muitas vezes, né, sabe, ou passou por uma situação de ter que mudar de cidade, ter que mudar de escola, mudar de, né, de local. Isso, às vezes, é uma experiência difícil para a criança. Agora, imagina você ter que ser forçada a fugir por conta de uma guerra, ser forçada a fugir porque não tinha absolutamente nada para comer, não tinha nenhum sistema de saúde no seu país, e você estava vendo seus familiares sofrendo, passando fome, ou morrendo sem cuidados médicos. Não, é surreal, Vitória. Muitas crianças vêm de uma situação de trauma profundo. Então, é muito importante que a gente conheça a situação. O que está acontecendo no país dessa criança? Né, a gente tem uma parceira, né, do Acnur, que a ONG e a KMR, a Inomel West, que trabalham justamente com crianças refugiadas e com educação. E a diretora da ONG, ela falou uma coisa que eu acho muito verdadeira, muito impactante. A Viziane falou assim, se tem uma pessoa, se tem alguma coisa acontecendo no país dessa criança, toda essa comunidade vai estar afetada. Então, a gente viu, né, agora a situação do Afeganistão, muitas violações de direitos humanos, muita coisa aconteceu no Afeganistão, e a gente pode ter certeza que qualquer criança afegã vai estar afetada pelo que está acontecendo na sua comunidade. Se não foi alguém da família dela, se não foi alguém de uma família próxima, se não foi algum amigo, se não foi alguém que ela conhece que sofreu alguma coisa. Então, esses impactos numa situação dentro de um país tem um impacto muito profundo na vida das crianças, desses jovens, das famílias, né. Isso precisa ser levado em consideração quando a gente tem uma acolhida dessas crianças. Às vezes a gente fala, nossa, chega uma criança de outro país e ela não quer comer, ou ela não quer falar, ela não quer interagir, e a gente acha que é porque, não sei, a gente não, às vezes, interpreta errado aquele comportamento, né, sem levar em consideração todas as coisas que temos que fazer essa criança talvez tenha passado. Nossa, é de partir o coração, Vitória, mesmo. Só da gente imaginar, e eu acho que a gente não consegue ainda imaginar tantas situações terríveis, infelizmente, que acontecem na realidade mesmo, né. E essas pessoas realmente, assim, quando vêm, eu digo, né, aqui no Brasil, chegam aqui, eu acho que elas merecem que a gente acolha, né, que a gente se solidarize, e, porque é até difícil se colocar no lugar dessas pessoas, porque às vezes são situações, assim, tão surreais, assim, tão duras, né, que é até difícil da gente imaginar, mas a gente precisa ouvir, né, e precisa acolher mesmo, eu concordo com você. Ainda mais falando de crianças, né, que são sempre o lado mais frágil da história. Sempre que a gente vê situações de guerra, enfim, eu sempre fico pensando nas crianças que estão vivendo aquilo ali, é muito duro. Vitória, eu quero agradecer mesmo, viu, pela sua participação, poder falar um pouquinho sobre o portal. Gente, o portal é educaçãopararefugiados.com.br, tem muita informação bacana, e no portal tem o guia, né, tem o link pro guia em várias línguas, é só descer aqui, a página tem lá, guia completo, e tem muita informação bacana, eu sei que tem muitos professores nos ouvindo agora, então, assim, divulguem esse material pros conhecidos, eu acho que a gente vai fazendo a nossa parte, né, é uma questão de direitos humanos, né, Vitória, a gente fazer a nossa parte. Exatamente, Juliana, a gente sempre fala, não queremos direitos a mais, queremos apenas direitos iguais, afinal de contas, né, somos todos seres humanos. Perfeito, Vitória, obrigada, um abraço muito grande, parabéns, viu, pelo trabalho. Muito obrigada, um abraço, gente, a todos que nos ouvem. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.